Em Itamarandiba, no Vale do Jequitionha, a Polícia Civil, com o apoio da equipe de vigilância patrimonial da Aperan e da Polícia Militar, prendeu em flagrante 15 pessoas, 15 pessoas, 15 pessoas que estariam furtando madeira, que estariam furtando madeira. Deixa eu voltar a conversar com o Fantônio Peço para contar esse caso melhor para a gente. Fantônio, 15 pessoas na cadeia. Salve, 15 pessoas e com detalhe. Mas por que a polícia prendeu todas essas pessoas, levou para a delegacia? Porque, segundo informações, a empresa é vítima constantemente desse tipo de crime, furto de eucalipto. Mas eucalipto, né, Saulo, que tem tanta finalidade, pode ser aplicado ou utilizado para várias coisas. Desde carvão, tem gente que faz carvão com eucalipto, tem gente que faz móveis, constrói casas. Então, sabe-se lá o que essas pessoas faziam com essa questão, com esse eucalipto que vinha sendo furtado. E, evidentemente, a empresa de grande porte, que opera na região de Capelinha ali, quem conhece a região de Capelinha, Saulo, você que já andou muito lá por Capelinha, você deve relembrar bem dessas plantações de eucalipto. E, evidentemente, essas pessoas se organizam para poder fazer o furto, levando em consideração que talvez não tenha câmera de segurança, talvez não tenha câmera de segurança, mas vai que tinha, ou a vigilância vai que não prestava atenção, então são vários os fatores. E aí, infelizmente ou felizmente, essas pessoas foram flagradas, infelizmente foram flagradas, porque não deveríamos estar a fazer isso. Então, quer comprar, quer o eucalipto, vá lá, compra, trabalhe e compra. Aí, praticar furto, porque a empresa é de grande porte, não vai não. E aí, a Polícia Militar levou as suas pessoas para a delegacia, uma investigação que vem acontecendo já há algum tempo, essa suspeita. Cinco veículos foram apreendidos nessa ação, da Polícia Militar, Polícia Civil, mais a segurança patrimonial da empresa. E, Saulo, o melhor mesmo é que esse pessoal fique lá para poder aprender que o crime não compensa e vai trabalhar para poder ganhar dinheiro e comprar as coisas. Viver de furto, Saulo, que coisa absurda. O trabalho tem que ser honesto, Fantoni, honestamente. Como você disse, eu conheço essa região aí, Capelinha, Itamarandiba, Minas Novas, Aricanduva, essa região aí do Nordeste Mineiro. E aí, né, 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 né.